e agora a gente tá na marca só estamos na empresa lasaf jeans é uma fornecedora que trabalha exclusivamente com jeans pessoal é tudo fabricação própria dela então pessoal vocês não estavam pegando a mercadoria diretamente do fabricante vem comigo e vamos dar uma olhada nas opções da mercadoria dela pessoal essa daqui é um pouco das opções que ela também trabalha aqui no moda sempre aqui vocês vão estar encontrando jeans aqui a partir de 26 reais no atacado essa daqui é um pouco das opções que ela trabalha esse daqui é o tamanho 38 mas ela trabalha do tamanho do 36 ao tamanho 44 e também trabalha no tamanho um plus size daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aí pessoal ela tem esse modelo assim tradicional e também tem ela assim ela rasgada na perna tem muita gente que gosta desse modelo assim né modelo diferencial e esse outro modelo aqui também aí você está adquirindo alguma dessas peças aí daqui a pouco vai deixar mais uma vez um cartãozinho para entrar em contato com ela ela trabalha tem muita opção lembrando que é tudo fabricação própria ou seja você vai estar comprando uma mercadoria diretamente do fabricante para você estar revendendo aí na sociedade no seu estado na sua região e também tem esse modelo aqui ó modelo mais apertadinha na perna é uma moda que são a tendência agora do mercado aí ao detalhar aqui na perna a gente mostrar bem aqui para vocês ó tá vendo o modelo que é mais coladinha na perna e tem esse outro modelo aqui ó no jeans tradicional os tamanhos que ela trabalha trabalha do 36 ao tamanho 44 ó você está dando uma olhada um pouco aqui e pessoal ela também faz entrega discussões que vem aqui no modo sempre em toritama os valores dela que fica a partir de 26 reais no atacado o menor preço que encontrei você é aqui hoje no modo center ela trabalha com a calça com lycra e a o jeans também tradicional ou seja pessoal ela tem várias opções para você começar a trabalhar revender essas peças eu vou deixar aqui mais uma vez o endereço ó pessoal esse aqui é o endereço do fabricante lazaf jeans que fica aqui no setor branco no setor azul rua g boco 78 aí pessoal telefone para contato anota aí o ddd 81 994 51 44 48 é eduarda e pessoal também tem o instagram lá para você seguir ele nas redes sociais é o arroba eduarda ponto lazaf jeans então pessoal segue eles lá nas redes redes sociais para você sempre tá acompanhando as novidades e vamos dar uma olhada agora na moda pulsais dela olha pessoal aqui a gente tá dando uma olhada agora na opção pulsais essa daqui é o menor tamanho sendo pulsais é o tamanho 46 mas ela tem do tamanho 46 48 54 52 e 54 mostrar aqui um pouco do do acabamento da peça o pessoal esse aqui é o modelo pulsais que vocês estão dando uma olhada abrir aqui assim para ficar bem melhor essas aqui pessoal também tem peças aqui a partir de 26 reais no atacado que eu falo que ela trabalha aqui ó vem com dois bolsos na parte traseira dá para você colocar alguma algum documento algum cartão dinheiro também pessoal essa daqui também é uma tem ela na cor preta tem outras cores também pessoal aí você fala com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo da mercadoria essa calça aqui só para dar uma lembrada é um tamanho pulsais são também o 46 mas tem 46 48 50 52 e 54 e isso daqui pessoal é uma das opções que ela trabalha aqui e tem a oferecer aí pra gente lembrando que aqui se você não está encontrando peças aqui a partir de 26 reais no atacado e para você adquirir alguma dessa mercadoria é muito fácil só falar com ela dá uma voltada um pouquinho no vídeo que a gente já deixou o cartãozinho aí do fabricante essa que tá aqui é a preta é o tamanho 46 que é o tamanho pulsais muita gente aí no nosso canal pede modelos pulsais e aqui eu encontrei uma ótima opção com valor bem acessível para você que quer começar a revender ou também a usar essas peças lembrando pessoal que são peças aqui a partir de 26 reais você fala com ela que ela manda o catálogo e tira todas as suas dúvidas aqui pessoal também ela também trabalha com peças masculina a bermudas e são do tamanho do 36 ao tamanho 44 também tem esse outro modelo ela com o zip na frente muita gente pergunta você vai encontrar aqui na lazaf jeans olha só esse daqui é o tamanho 38 você vai encontrar de 26 reais no atacado pessoal esse daqui é o endereço da lazaf jeans fica aqui no setor azul rua g box 78 ou seja para você que chegar aqui no moda 100 e vem aqui conferir a loja física dela e também tem o instagram aí para vocês estarem seguindo ela nas redes sociais é o arroba eduardo eduardo ponto lazaf jeans e tem o instagram também tem o whatsapp aí para vocês estarem seguindo ela nas redes sociais olha só anota aí dentro do telefone o ddd 819 94514448 eduardo anota aí mais uma vez para dar uma reforçada telefone para contar ddd 819 94514448 lazaf jeans aproveita as opções que ela tem lá para mostrar para vocês